Ai meu Deus do céu, que saudade que eu tava, e ainda ali, olha o vídeo de jejum viu, quero deixar meu dente, meu dente vai cair aqui, tem um churrasquinho hoje aqui, o dentezinho hoje vai cair né pai, ah, fiz o nome do vídeo de jejum, só pra comer essa carne toda repara, sabe disso né, tá morrendo de saudade, mas também dá comida aqui né pai, olha que recepção, E aí E aí Apenas aquela palha que o povo pede no show Olha que volta pra gostar É sério, o Brasil inteiro a galera pede Tanto aquela, tem que rodar o meu povo Que foi que deu um assim uma coisa Que estava ensino meu moleque Não comecei o ar assim Eu gosto assim, tá ligado? Proteína pura aqui, ó Proteína Proteína Proteína, proteína Hein, nanã, hein? Se é de graça Se é só de jejum De graça, de graça Dois meses de jejum É hora de bagaçar Ele chamou achando o que São pedidos pros meninos Ele mandou vir com fome Aqui, rapaz Pode botar que ele tá de jejum Como ele tá de jejum Eu quero vir com fome, pai Quando manda esse convite assim pra mim Esse cara já é de babanguele Aí eu lasco assim, ó Não tinha gostado não, mano Não tinha gostado não, mano Foi você indo bem vendo Foi você indo bem vendo Por Deus, foi ele aqui Por Deus, por Deus Joguei, eu fui craque do Cabula 6 Eu fui craque do São Caetano Respeita o pai Sim, sim, sim Que pareça o Germão de onde? Esse barulho do Rio de Janeiro Para de mentir, parece que você tá mentindo Isso é verdade, é mentira, rapaz Você chegou aqui mentindo, mas não posso Irmão, irmão, eu joguei no Cabula 6 Os caras não tem o que fazer, Beto Nunca viu futebol na vida, pai, véi Deixa eu te falar Perna durona, nunca viu Nunca viu, tio Nunca viu futebol Pai, você morou no São Caetano Mas você não é boleiro Realmente você é imbevível Ia aparecer nessa hora O homem tava na cidade de Gotham O homem tava na cidade de Gotham City Pai, você Vem cá, pai Você mora na cidade de Gotham Tem um cara que você tava vendo Você tava do nada Onde? Ô, deixa eu te ver Chegou acabando o rolê Eu vou te ver